Vamos lá gente, vou ensinar pra vocês aqui rapidinho como é que faz pra expedir uma carga do mercado de frete. O carga tá aqui, tá doido querendo pegar uma carga específica, né carga? Qual que é a carga? Olha aqui na minha tela aí. Olha uma aí. Ah, pode ser, pode ser essa daí mesmo. Volta ali, volta ali, volta ali. Aí, pega essa aí de bobina aí, ó. Pega essa aí de bobina aí, ó. Qual bobina? Aí, ó. Esse aqui? Esse aqui? Não é feio demais, não é não? Então, vamos lá, ó. Você vai dar o console. E aí, você vai clicar com o botão direito em cima da carga. Ó. Console, botão direito em cima da carga. Isso. Aí, aqui no console, ó. Ela apareceu aqui, tá vendo? Olha ela aqui, ó. A última coisa do console, ó. É ela, ó. Você clica nela com o botão direito. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá vendo que ela apareceu aí no campo onde é que você digita? Aí, você vai copiar isso aqui, ó. O que tá entre aspas aqui, ó. Ó. Vai pegar esse aqui e vai dar um Ctrl C. Fecha o aspas, ok? Salva o jogo. Ok? E alguém se inscreveu no canal. Obrigado. Aí, você vai Alt D pra expedir a carga pelo truque. Aí, nós vamos lá, ó. Abre pra mim, por favor, seu mapa aí. Carga pra mim ver onde é que é que a gente tá e pra onde a gente vai aí. Oxe, cadê o negócio aqui, gente? A gente tá em pote. Isso. Eu não tenho número secundário, nome secundário aí, não, né? Não. Aí, você vem aqui, ó. Escreve aqui a cidade de onde você quer sair. Pote. A empresa que você quer sair. E pra onde que você quer ir. Deixa eu ver se eu consigo achar aquela cidade ali. Tur... Tur... Turquigosu. Isso. Vê quais empresas que tem aí. Só tem CNP. Aí, você vem aqui em carga aqui, ó. Tá vendo, ó. Você vai clicar aqui e vai dar um Ctrl V. Porque você copiou aquela carga lá, tá vendo? O nome da carga. Clicou aqui. Adicionou aqui. Clica aqui no amarelinho. Espera carregar lá em cima. Carregou, você sai. Vem aqui. Carregar jogo. Carregar jogo. Carrega o jogo e a carga já vai tá expedida e pronta pra gente conectar ela. Em menos de três minutos, você expediu uma carga. Pra você ver que beleza. Sabe muito. E se fosse direto, sem explicação aqui no vídeo, daria o quê? Dois minutos de vídeo. Dois minutos pra expedir uma carga. Aí. É sobre isso. Aí. Aí. A gente vem aqui pra ver se a carga tá aqui. Mercado de fretes. Ó ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Brilhou. Tá prontinha aqui já pra gente pegar ela. Só ir lá carregar agora. É aqui, né? É aqui, pô. Não, não é aqui não. Não, não é aqui não. Não, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É porque é mercado de fretes, né? Olha ela aqui, ó. Mercado de fretes, você tem que vir aqui, ó. Quando é mercado de cargas, você não precisa vir aqui no ponto, que ela já vai tá ali pronta pra você carregar. Mas como é mercado de fretes, você tem que vir aqui, mercado de fretes e selecionar ela, ó. Olha ela aqui, ó. Então, continuar. Dá um rezão aqui, ó. E vem aqui conectar ali o trailer. Opa. Não vai não, viu? Ei, não vai não. Vai conectar? Vai conectar. É, só que pra mim tá dando como trabalho de conhecido. É porque é pack do Chris, né? Pack do Chris. Por isso que eu tô te ensinando como é que é que expede. Que carga esquisita, né? É. Ah, foi o carga que escolheu. O caminhão dele, né? O caminhão dele já é esquisito, né? A carga dele tem que ser esquisita igual o caminhão dele. Pronto, aí, ó. Tá expedidinho aí, ó. Sabe muito. Bora, já expediu a sua, já? Tá, pra onde vocês vão? Não, eu não expedi, não. Calma aí, pô. Tá aí, geral. Tá expedida a carga muito fácil pra vocês, viu? Até o próximo. E aí, geralmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.